A Boca da Estrada Curva espiralada, estrada sem entrada Com sinceridade, a prosperidade na acumulação A Boca da Estrada A uma nova curva Curva espiralada, estrada sem entrada Com sinceridade, a prosperidade na acumulação A Boca da Estrada A uma nova curva Curva espiralada, estrada sem entrada Com sinceridade, a prosperidade na acumulação A Boca da Estrada A uma nova curva Curva espiralada, estrada sem entrada Com sinceridade, a prosperidade na acumulação Você partiu pra outra cidade Me envolvendo com a lua até o sol raiar Só na lua cheia e eu lutava No presente pra o futuro do ar Você partiu pra outra cidade Me envolvendo com a lua até o sol raiar Só na lua cheia e eu lutava Só na lua cheia e eu lutava A Boca da Estrada A Boca da Estrada Com a nova curva Curva espiralada, estrada sem entrada Curva espiralada, estrada sem entrada Com sinceridade, a prosperidade na acumulação A Boca da Estrada Curva espiralada, estrada sem entrada Com sinceridade, a prosperidade na acumulação Com sinceridade, estrada sem entrada Com sinceridade, a prosperidade na acumulação Com sinceridade, estrada sem entrada Com sinceridade, a prosperidade na acumulação Com sinceridade, estrada semудь Com sinceridade, estrada sem verdade Com sinceridade, estrada sem ISS Com sinceridade, estrada sem dúvida A CIDADE NO BRASIL